No último episódio, Evelyn mostrou para o que veio e conquistou o coração do RDD. Mas o trabalho continua. Hoje formaremos o grupo de cinco duplas potentes que serão apresentadas no episódio final. AfroTV e Doritos apresentam Nova Música Negra Brasileira. Nova Música Negra Brasileira Boa noite. Boa noite. Tem cara que arrebenta. Ela é linda. Eu sou suspeita. A gente já se conhece, né? De outros carnavais mesmo. Mas gostaria que você falasse seu nome. Fale um pouco sobre a música que você vai cantar. E fale um pouco da sua trajetória também, resumidamente. Eu sou Nessa, sou uma cantora aqui de Salvador, tenho 28 anos. A minha sonoridade que eu trago na minha música tem muita influência do pagodão. O pagodão é eletrônico, funk, afrobeat. Enfim, vários ritmos periféricos e ritmos mundiais também. Faz parte da minha sonoridade. Eu comecei a minha carreira tem três anos. Tem muita coisa ainda para caminhar. Já cantei com artistas incríveis, dos quais eu sou muito fã também. Então, Fábio Vittar, Atocha. E, enfim, tem acontecido muita coisa boa, assim. E o que eu quero passar com a minha música é a alegria. Minha música é uma música que é para dançar, para se divertir, empoderar. E é isso. Eu tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Se que cê gosta de apreciar, tudo bem, pode me filmar. Cê tá vendo meu melhor ângulo, eu sei. E criando uma conexão. É a câmera lenta, para e repara, você me olhando dançar. Pode aproveitar, que eu não vou acelerar, não. É minha intenção, cuidar do coração. Pra ele não parar, é só focar. E se entreter. Pode me olhar, que eu tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Eu tô descendo um esgum motion pra você reparar. Em cada detalhe fica na vontade, só vendo eu mexer devagar. Tô descendo um esgum motion pra você reparar. Fica na vontade, fica na vontade, só vindo a mexer devagar Tô descendo, errou um bolso pra você Fica na vontade, fica na vontade, só vindo a mexer devagar Tô descendo, pra você reparar Fica na vontade, vou mexer devagar Vem que eu já tô na vontade da sua boca Vem que só de imaginar já fico louca Vem que eu já tô na vontade da sua boca Vem e vamos se beijar tirando a roupa Vem, vem Eu tô descendo, errou um bolso pra você reparar em mim Vem, vem, vem Eu tô descendo, errou um bolso pra você Vem, vem, vem Hoje olhar, senta e olha Me olha dançar Dançando pra você Maravilha Ah, fiz vida Estou hipnotizada Que isso Nossa, é incrível Me senti hipnotizada Nessa ela tem uma sensualidade Nossa, é uma mistura única Eu sou sua fã, você sabe disso, né? Meu Deus do céu Demais Ela tira as melodias aqui do bolso Melodia com flor E o grave, viu? E a extensão, né? Que isso, gente, pá Maravilhosa, maravilhosa Perfeita Eu me senti seduzida Ela é a cara do novo pop Que tá surgindo aqui na Bahia, né? Assim, você olha ela, você fala Maravilha Maravilha Isso me deixa feliz Mas é isso, Nessa Obrigadão por você ter chegado aqui Mostrado todo o seu talento Que a gente já sabe Que você tem esse potencial De ser a nova cara do pop da Bahia Mas vamos guardar um suspensezinho Ai, não acredito Você vai fazer isso Calma Não vai demorar A gente vai fazer o seguinte É rápido É rapidinho A gente vai ficar tricotando aqui E daqui a pouco A gente lhe chama pra te dizer o resultado Tá bom Obrigada, gente Tô muito honrada em estar aqui Maravilha Maravilhosa Obrigado a você pela apresentação Linda Arrasou, arrasou Que talento, né gente? Meu nome é Rochelle Eu canto pop O pop baiano Misturado com o pop internacional O pop nacional E sou não binário Atendo pelos pronomes ele e ela E é isso Tô aqui pra vocês A música veio assim pra mim De uma forma incrível Porque a música foi meu alicerce Desde que eu me entendo por gente E ela sempre foi Quem me colocou em posições Que disseram que eu não podia ocupar Atualmente eu vivo de música Eu sou cantora, produtora Eu gravo, canto Produzo outros artistas também Daqui de Salvador E de Camassari Eu tenho um projeto atualmente Que engloba esses artistas Negros e LGBTs Pra poder conseguir gravar em músicas gratuitamente Eu pretendo entregar A música pop da Bahia Entregar muita voz Muita música Muita dança Muita coisa pra cima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Salve, salve Seja bem-vinda Como você se chama? Eu me chamo Rochel Eu já tô me tremendo toda aqui Mas é bom Isso é bom Isso é bom Eu sou de São Rafael Ah, daqui das áreas Então O que você tem pra mostrar de novo? O que você trouxe pra nós? Hoje eu trouxe uma música Do meu novo projeto Que se chama Realiza O nome da música é Esmeralda Vamos que vamos, bora Não adianta se lamentar Que era esse o seu lugar É tarde pra querer voltar Me usou, enganou E trocou por hora Mas agora que ele te deixou Me quer de volta Mas dessa vez não vai ter volta Não E eu não vou te dar meu amor Nenê, peça por favor Você me tinha em suas mãos Como uma joia rara Mas, baby, você perdeu essa esmeralda Você perdeu essa esmeralda Você perdeu essa esmeralda Você perdeu essa esmeralda Não me peça, por favor, não Nenê, me peça, meu amor Você me tinha em suas mãos Como uma joia rara Mas bem que cê perdeu essa esmeralda Se lamentar tem outra pessoa em seu lugar É tarde pra querer voltar bem atrás Me usou, enganou e trocou por hora Mas agora que ele te deixou me quer de volta Mas dessa vez não vai ter volta não, não baby Eu não vou te dar meu amor Nem me peça por favor Você me tinha em suas mãos como uma joia rara Mas baby cê perdeu Você perdeu essa esmeralda Você perdeu essa esmeralda Não me peça por favor, não Vem me peça, meu Amor, você me tinha em suas mãos como uma joia rara Mas baby cê perdeu essa esmeralda Pra você não achou mesmo que eu tava na tua mão O jogo virou e eu Eu não quero mais não, não, não Você perdeu essa esmeralda, baby Você perdeu essa esmeralda Quem me peça por favor, não mais não, não me peça por favor, não non gelo Por favor, não, 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 não Você perdia em suas mãos Como uma joia rara Mas, baby, você perdeu Essa esmeralda Que foi isso? Pelo amor de Deus Eu estou chocada Larissa, quando eu ficava nervosa Posso te falar uma coisa? Você me representa, viu? Ela arrasou Nervoso? Você falou em nervoso? Você falou outra coisa quando você entrou aqui Porque nervoso eu não ouvi Está nada Gente, eu amo a música de vocês Vocês são incríveis Aquele início, gente O que é isso? Que notas impecáveis, que grave lindo Que gogó Eu amo quem canta muito Eu estou apaixonada, eu não sei Eu estou apaixonada Vai ter briga aqui Gente, eu não consigo falar nada Eu estou em choque Vamos fazer o seguinte Vai ter briga aqui Antes da gente brigar Vamos fazer o seguinte Vamos misturar a parada Cadê Nessa? 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 Chegue mais Bora 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 resolver aqui rapidinho Porque eu estou nervosa Eu acho que é o seguinte Está difícil, está difícil Gente, chegou a hora da verdade Foi difícil Mas agora vamos escolher Então Vou convidar Nessa Para colar comigo Porque eu me senti muito seduzida Muito E a gente vai bagaçar muito Só vamos Bora Bora Eu e você A gente vai fazer Vai cantar junto Vai ter performance Estou muito feliz Muito feliz mesmo O destino nos colocou juntas Aqui, ó Aqui, ó Bateu tudo Linda, esmeralda Muito obrigada Maravilha Obrigada Muito obrigada Ai, assim Surreal 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 Amo todos os artistas Que estavam lá Me identifiquei Horrores com o Nara A gente estava, inclusive Usando a mesma cor Então foi A paleta Parecia assim Que tinha sido o destino, sabe Achei incrível Fiquei muito, 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 muito Muito feliz Primeiro, a voz incrível Nossa Que voz Eu Quando terminou todo o processo A gente conversando Entre os mentores De que A gente vai fazer o que mesmo? Porque está todo mundo pronto Todo mundo está com sua identidade Com seu trabalho Tecnicamente bem E eu acho que é muito mais Esse projeto É de compartilhamento De ideias Do que Alguém ensinar alguém Agora mesmo Ele já Já me falou algo Que eu digo Ai, vou trazer pra minha vida Vou aprender Então Essa troca é muito bacana E aí quando eu olhei Eu disse assim Não conhecia seu trabalho E fiquei super curiosa Pra poder fazer Essa integração nossa Sentir que tem uma Uma semente De performance Que também Da minha área De dança Eu disse Ai, eu acho que aqui Nós duas Vai dar um bom Eu estou com expectativa Muito alta Estou muito ansiosa Porque Larissa É uma cantora Que eu admiro muito Eu sempre falo isso Em entrevista Em todo lugar que eu vou Que ela é uma inspiração Para mim E essa música Já era um desejo Joguei para o universo Atraí isso E acabou acontecendo Aqui E eu estou muito feliz Na apresentação dela Nesse programa Nesse contexto Eu tive mais certeza ainda Que a gente tinha que estar juntas Que a gente tinha que somar Potências mulheres Baianas Pretas Falando de coisas Que são relevantes Com swing Com movimento Com dança Eu acho que só É só Multiplicação De coisas boas Eu estou sempre Nesse rolê De colar Com mulheres Que escrevem Com mulheres Que fazem A sua própria canção Que tem um domínio E ela faz isso Faz isso brilhantemente É a dona do flor A dona da melodia Entendeu? Se ela é tudo E casou perfeitamente A música Ela está incrível Ficou muito a nossa cara A cara das duas A gente encontrou A música perfeita No próximo E último episódio Vamos ouvir Pela primeira vez O resultado Dessa conexão De gerações No palco Da nova música Negra brasileira Se prepare Que vem hit Por aí